Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mês de Ligação. Hoje nós vamos fazer 11 contratos de Palmeiras e Flamengo como prévia para a final de amanhã entre Palmeiras e Flamengo, da Supercopa do Brasil, e ver quem é melhor, pelo menos, no papel. Vale lembrar que as escalações foram geradas das páginas tanto do Verdão quanto do Rubro e Negro, portanto não é necessariamente o que nós acreditamos que devem ser os titulares, e sim o estival no acampo amanhã. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque tem muita coisa boa para entender. Bora para o vídeo. Nosso primeiro duelo é entre Diego Alves, goleiro com passagem pela Europa, passagem por seleção brasileira, contra o Everton, campeão olímpico que vem fazendo um bom trabalho no Palmeiras. É uma disputa que já foi mais difícil, eu acho que há um tempo talvez o Diego Alves devaria, mas hoje o Everton está acima, o Diego Alves sofreu presão, não só votou o campeão da Libertadores e a Copa do Brasil, mas veio fazendo defesas muito importantes pelo Palmeiras, que realmente fez muita diferença dentro de campo, para mim talvez o melhor goleiro do Brasil, eu fico com ele. Eu concordo, muita gente acha que a posição do Diego Alves dentro do Flamengo pode ser discutida, eu não acho, acho que ele é o goleiro titular, o Hugo é muito garoto, falha com os pés, vai ser um bom goleiro, mas por enquanto é o Diego Alves, mas nesse galo não tem como, não vai ver. Então, o placar não é o Palmeiras, mas agora esse é um confronto também muito interessante, mais um, junto com a experiência da vez, 3-2-1, jogo com essa torna. O Vinha é muito bom jogador, fez um ótimo campeonato no passado, para mim esses dois, mais o Arana do Galo são os estudantes laterais da competição, mais vencedorado para mim é o Filipe Luiz, ele talvez não entenda o que o Vinha tem, que é principalmente finalização e vigor físico, mas é o jogador mais inteligente do Brasil, consegue fechar como um terceiro zagueiro, quando o Luiz não está no campo, consegue fechar também no meio para dar a opção de passe para o Diego, no campo do Jerson, então o Filipe Luiz. Eu faço as suas palavras às minhas, eu acho que o Filipe Luiz também superarobrino, um cara muito esperto, por mais que ele tenha envelhecido, eu acho que ele continuou mantendo um bom futebol, até a temporada 2020 dele foi melhor que a 2019, então eu acho que o Filipe Luiz chama de lateral, exílio lateral, eu gosto do futebolzinho, mas é difícil para mim, o Filipe Luiz, bom? O próximo duelo é um brasileiro e um paraguaio, Rodrigo Caio, que sofreu também com lesões na última temporada, contra o Gustavo Gomes, um dos destaques do Palmeiras. Dois grandes jogadores, qual o seu voto? Dois grandes zagueiros, talvez junto com o Milano, os dois maiores zagueiros do futebol brasileiro hoje em dia, porém eu, com o Gustavo Gomes, eu acho o Gustavo Gomes o melhor zagueiro do Brasil, um dos melhores zagueiros do Jair do Sul, eu até diria isso, um cara que sempre cresce o jogo grande, faz gol, raramente falha, sabe marcar, um zagueiro completo, muito bom zagueiro, eu acho que o Gustavo Gomes, para mim, tem o São Palmeiras. Eu concordo, talvez se a gente fizesse uma disputa, o Gustavo Gomes, de 2020, contra o Rodrigo Caio, de 2019, ia dar mais discussão, mas como eu falei, o Rodrigo Caio vem convivendo com lesões, não joga, não tem uma sequência, já faz um bom tempo, o que foi um dos motivos para o Flamengo não ter sido uma defesa tão segura na última temporada, então, pela sequência, pelo fator das decisões, que eu sou um zagueiro que sabe jogar sério, mas também te sabe criar o jogo, o Gustavo Gomes. E aí, a gente chega nesse duelo, um duelo interessante, porque ele tem um zagueiro e um volante, o Jornal do Zagueiro, né? Temos agora Arão contra Luan, qual a sua opinião, Arão? Eu acho que nessa daí, o volante vai ganhar tranquilamente, o Luan falhou, um jogo bastante importante na última temporada, foi o responsável pela falha que eliminou o Palmeiras do Mundial de Clubs, que também foi expulso no jogo de lida, vai ser na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, então, não passa a segurança, para mim não seria nem titular da posição, tanto o Alan contra o Cruzeví, quanto o Cruzeví são bem melhores, e o Arão solucionou um problema, melhorou muito a saída de bola do Flamengo, é seguro, e mesmo com o Grêmio do Viada, para mim não deve perder a posição. Pois é, o Arão, eu acho que até me surpreendeu positivamente falando, porque o Flamengo tinha esse problema na zaga, o Flamengo até foi eliminado para o Racing, por causa disso, faltavam os zagueiros lá, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não estavam conseguindo fazer a função também, e o Arão veio e resolveu, está jogando muito bem, enquanto o Lão, por outro lado, tende a falhar, não há alguma falha, portanto, para mim, eu também fico com o Arão. O próximo duelo, pode-se dizer que é um duelo clube, resumindo bem, Isla ou Marcos Rocha? São talvez, o Marcos Rocha não gosta do mais baixo do Marcos Rocha, mas talvez os dois piores jogadores de cada time, para mim, porém, o Isla não é uma vantagem, o Marcos Rocha é um cara que, em jogo grande, como o Lão, talvez eu ficaria com o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha cresce em jogo grande, porém, do jogo a jogo, eu fico com o Isla. Eu concordo, o Isla é um bom, lateral no geral, mas, ele teve que sofrer, com uma alteração do Rogério Senna, ele recuou um pouco, para melhorar a defesa, porque o Flamengo estava sofrendo com muitos problemas, então, ele teve que ser sacrificado, por causa disso, mas, como jogador, eu não tenho nenhuma dúvida daqui a pouco. É isso aí, o Lão está bom, 3x2 de Flamengo, que é dificultado, e agora, começamos o meio-campo, com um duelo entre Diego Ribas e Filipe Mello, dois jogadores já, mas, mas é verdade. Nessa, também, para ter que ir de Flamengo, o Diego melhorou o meio de campo, conseguiu, junto com Arão e Gerson, dar a saída de bola, que o Flamengo tanto precisava, que não tinha, enquanto o Filipe Mello, está fazendo a curva para baixo na carreira, parou em um dos gols, por não acompanhar o Valter Bol, contra o Defesa e Justiça, então, Diego Ribas. Eu acho que o Filipe Mello, o tempo mais que o tempo, que ele já tem unidade, eu acredito que ele já está avançando uma fase, difícil, talvez a pior fase da carreira dele, mas eu acredito que o Filipe Mello, seja mais completo que o Diego Ribas, principalmente no contexto do meio-campo dos clubes, eu acho que o Flamengo, com o Gerson Arrasteira e o Diego Ribas, às vezes, acaba pegando o curto na marcação, e o Diego, por mais que ele seja considerávelmente jogado com o Filipe Mello intensivamente, eu acho que o Filipe Mello ganha na defesa, eu acho que esse é o grande ponto para o Filipe Mello, por causa disso, eu vou ter que jogar com o Filipe Mello, e ficar de fim de ver. A gente vai dar aqui, claro, de empate, a gente vai perguntar para o editor, aí editor, o que você acha que ele é a essa? Chegando agora no nosso sétimo doelo, por enquanto está 3x3, mas eu acho que o primeiro vai passar na frente. Gerson, José Rafael. Eu gosto do José Rafael, eu acho que o José Rafael é um jogador subestimado por parte da torcida, eu aprecio o valor do José Rafael, mas realmente o Gerson é o colímpio do Flamengo, um cara que sabe, um cara muito completo, joga tantas posições, sabe ligar, sabe chutar, sabe marcar, difícil brigar com o Gerson, realmente, não dê com o José Rafael, que é um bom jogador, mas que fica para trás, para agradecer o Flamengo, contra o Gerson. O que você acha? Eu discordo um pouquinho do que você falou, eu não acho o José Rafael esse jogador todo, eu acho que ele nunca mostrou no Palmeiras, o que ele fez no Bahia, por exemplo, acho ele lento, precisa melhorar, sempre como outros jogadores do Palmeiras, Lucas Lima, Gustavo Scar, precisa ter mais mobilidade, e o Gerson tem tudo isso que o José Rafael mantém. Gerson. Pois é, e agora chegamos um jogo interessante, entre a Rascaeta e o Rafael Veiga, para acabar o Gercão. E aí João, quem melhor? O Rafael Veiga melhorou muito no Palmeiras, quando ele chegou a ele, foi emprestado, hoje ele nunca sempre emprestado, a titular absoluta da equipe, melhor meio campista na minha filial, mas a Rascaeta hoje, é o melhor jogador do Brasil, é o principal responsável pela armação de jogo do Flamengo, e mesmo nos momentos que o Flamengo, não estava bem, na última temporada, Gerson e a Rascaeta mantiveram muito alto. Enquanto com você, Rafael Veiga é para mim, o Rafael Veiga é para mim, é o melhor jogador do Palmeiras, sem discussão, excelente jogador, de ótima fase, mas a Rascaeta é para a Rascaeta, ele está bem desde 2019, sempre lá em cima, sempre nos altos e baixos, é um cara que, por muito completo no ar, e para mim, a Rascaeta também deu essa, porque sim, para três para o Flamengo, porque, realmente, a Rascaeta é um cara muito diferente. Chegando no ataque, temos mais um jogador, que, para mim, também não vai ser muito difícil. Bruno Henrique, do Flamengo, ou Guilherme, do Palmeiras? Não tem discussão para o Linho, Bruno Henrique, que foi um homem, se me engano, foi melhor jogador da Rascaeta, 23, 2019, caiu como instituição, principalmente no início de 2020, mas continuou superior ao Guilherme, do Palmeiras, e vamos combinar. Tudo respeitado, o Guilherme é um bom jogador, que eu estou terminando de pesquisar ele, mas nessa discussão, fica difícil para ele, para o Linho, que será que ele está. É, eu concordo. O Bruno Henrique nunca voltou a jogar, o que fez em 2019, ainda mais por uma alteração também, do Rogério Senna, que recuou um pouco. Ele agora está jogando mais como um meia, pelo mar, um ponta, do que como um segundo atacante, como jogava com o Jorge Jesus. Mas, nesse duelo, não tem como. O Willian é criticado até pela torcida do Palmeiras, e o Bruno Henrique é a unanimidade no Flamengo, do Marquinhos. Chegando agora, um dos noves, o mais que só um deles seja realmente no ar de origem. David, o Irone, quem é o melhor? O Irone é muito importante para o time do Palmeiras, ainda mais pela velocidade que o Abel gosta de botar na sua equipe. Como o 9 correspondeu bem, no jogo contra o Defensa e Justiça, mas vamos escolher um cara da posição, um artilheiro do Brasil, na temporada de 2019, que não foi artilheiro na última, muito porque passou grande parte da temporada lesionada, de revisão com o Pedro. Então, Gabigol. Pois é, eu acho que o Rony, como ponta, e o Gabigol como centroavante, até daria uma discussão, mas, às vezes, como centroavante, fica difícil para o Rony, que, apesar de ter correspondência do gol, pensando bem como centroavante, não é uma reflexão de origem, o Luiz Adriano continua a jogar lá, ele está cortado. Por causa disso, fica difícil, o Gabigol é um cara que, Gabigol, faz muito gol, não precisa nem falar, deixa eu fazer comentários, realmente, no tempo do que te diga, no Gozanatriz. Chegando no último doelo entre os jogadores, temos, de um lado, um jogador com muito nome, que veio por um valor bastante alto, para o Flamengo, que é o Everton Ribeiro, do outro, um jogador que chegou sem muito destaque, do Juventude, pouco foi utilizado, mas, quando foi utilizado, fez o gol mais importante do Palmeiras, nos últimos dois anos. o Everton Ribeiro Lopes ou o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro vive uma fase difícil, mas é um jogadoresinho, é um excelente atleta, apesar de ter uma fase, o Everton Ribeiro Lopes é um cara que, quando foi necessário, realmente resolveu o jogo, resolveu uma final de libertadores, realmente dispensa comentários, porém, como jogador, eu acho o Everton Ribeiro, ainda hoje, pelo menos, um pouco mais completo, com o Everton Ribeiro, não com muito, mas o Everton Ribeiro, você viu? É, o Beno Lopes chegou a ser em toda essa mídia, essa temporada deve ganhar mais espaço do que teve na última, mas o Everton vive um momento péssimo, não consegue render o mesmo que o Everton fez chegar na seleção brasileira, desde que voltou, não é o mesmo jogador, e só não é reserva no Flamengo por falta de opção no ataque, uma vez, Michel e Vitinho também não. Eu acho, inclusive, que o Rogério sempre podia vir atestar uma escalação com o Pedro e o Gabigol, e sacar o Everton, para ver como o time reage, mas, mesmo assim, ainda hoje, eu vou de Everton Ribeiro, porque o Beno Lopes, está muito lindo, tem muito o que mostrar, um pouco cedo, tem muito o que mostrar, o Taberno Lopes como o melhor do Everton Ribeiro. E chegamos agora, então, no lugar dos professores, o Rogério sempre, que pegou o Fortaleza na CLC, trouxe para a Série A, e saiu no momento em que o Fortaleza brigava por vaga, talvez até na Libertadores, quando ele saiu, que algumas coisas começaram a andar. Chegou no Flamengo, foi campeão brasileiro, de um lado. Do outro, agora o Ferreira, chegou no Palmeiras, maior golpa do Brasil, ganha Libertadores, despeço comentários, ganhou de caixão grande, com certeza, eles vão após a sua opinião. ao contrário da grande parte da torcida do Flamengo, eu gosto do Rogério Semi, eu acho que ele fez algumas alterações, como eu citei o Arão, o Diego, o recuo do Isla, que parou de avançar tão, alguns recursos, algumas alterações que eram necessárias, e sem isso, o time não ia render também, e assim conseguiu ganhar o título brasileiro num momento que parecia que não ia, mas o Abel Ferreira faz um trabalho, no geral, melhor, ganhou dois títulos, dos mais importantes do Brasil, montou um time, um time veloz, com menos peças do que o Flamengo, e conseguiu um título do que o Palmeiras não conseguiu há muito tempo, eu acho isso mesmo puxado, porque quando se fala de técnico, eu não gosto tanto de analisar o resultado, eu acredito que eu gosto de analisar o futebol do time, e o resultado, em geral, quem resolve são os jogadores, eu não acho que o Palmeiras, apesar de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, joga o futebol de encher os olhos, como jogava, por exemplo, o Flamengo e o Joachim Lins. Apesar disso, era um time ajetado, era um time bem postado em campo, o time do Rancelicene também não, era um time de encher os olhos do torcedor, eu vou com o Abel Ferreira também, acho que a gente está no momento acima do Rancelicene, por mais que essa temporada, com certeza pode mudar isso. É isso aí, chegamos ao final do nosso duelo, foi um duelo interessante, amanhã o confronto com certeza promete, algumas das equipes querem ser o super campeão do Brasil, o jogo duelo que acabou em 7x4 para o Flamengo, o Flamengo levou ao melhor, era de melhor, João? Eu acho que algumas alterações do Abel Ferreira, principalmente, desequilibraram um pouco o duelo, na minha opinião, o Danilo é mais jogador do que o Felipe Melo hoje em dia, também o Luiz Adriano, se entrasse no lugar do Rony, botasse o Rony de volta ao seu lugar de origem, poderia fazer uma diferença também, quem sabe fazer um placar mais equilibrado, mas realmente no papel, o Flamengo é melhor, mas vamos ver amanhã, né? É, vale o lugar do futebol, não é basquete, na vez, o futebol é bola em campo e bola na rede, os dois em campos são 11 contra 11, isso aqui na verdade não faz a menor diferença dentro de campo. Algum palpite para o jogo de amanhã? Esse time do Palmeiras eliminou o líder, que talvez do papel também ganharia, o time que cresceu o jogo grande, por causa disso, eu vou com o Verdão, estou vestindo a camisa, não tinha como apostar contra, eu acho que vai ser 2x1 Palmeiras, gols de Gustavo Gomes e Rony, pôr pelo Palmeiras, e eu acho que o Gabel Goal vai disputar o futebol. Eu acho que o Flamengo teve mais tempo livre para trabalhar, começou bem a temporada, apesar dos adversários não serem tão fortes, mas eu acredito que até por estar jogando a Recopa, ter duas competições em foco, além do Campeonato Paulista, uma terceira competição, eu acho que dar Flamengo 2x0, um do Gabriel e um do Raspeira. É isso aí, nosso vídeo está chegando ao fim, muito obrigado a você pela sua audiência, o que você achou? Concorda, discorda da nossa opinião? por favor, baixe nos seus comentários, seu palpite se lembra para um grande jogo de amanhã, duas cabeças muito pesadas, com certeza seja bom. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder nada.